Ué, Mônica, o que você tá fazendo aqui? Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo beleza? A gente, ô, TR mudou pra cá, segundo andar. A gente tá com loja 2023 a 2026. Loja nova? A gente pegou mais espaço pra colocar mais produtos. Fala, galera, ganha dinheiro, viu? E aumentou o número de produto mesmo? Mais 2.500 produtos agora. Será que tem produto pra ganhar dinheiro aí? Loja nova, preço novo. Tem um preço super legal. Fala, galera. Eu já vi que você separou alguns produtos ali em cima da mesa. Mas você quer mostrar alguns produtos desses paredões aqui, Mônica? Pode sim. Vamos mostrar aqui primeiro. O que a gente tá trabalhando mais aí, né? Tudo isso tá no site. Tudo isso tá no site. Eu vou deixar o contato já, galera, na descrição. Tá já no começo do vídeo falando. Você já sabe, né? Panda Distribuidora fica aqui na galeria. Pagé do Brás. Loja. 2023 a 2026. Eita, são três lojas. No segundo andar, tem que lembrar, tá, gente? São três lojas em uma só no segundo andar. Quatro lojas, uma só. Ô, Mônica, posso apontar um produto aqui? Sim. Vamos lá. Esse videogamezinho aqui tá saindo por quanto? Esse é tomate, tá 140 reais. Tem mais de 3 mil jogos. Esse é um game portátil, tá, gente? É parecido com o PSP, né? Isso, isso aí. Qual outro produto que você tem novidade aí, Mônica? Esse é um tablet, ele tem 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória. Ainda vem com capa, com teclado de Bluetooth. Preço atacado tá 650 reais, gente. Tem vários modelos, Mônica? Tem vários modelos. A gente tá trabalhando a Amazon. A gente tá trabalhando, essa é a marca de Atochi. A gente tá trabalhando o Mi Pad C também. É Xiaomi, iPad do Xiaomi também, tá, gente? Baratinho. Não é caro. Tá a partir de quanto? Um Fire, um Fire desse aí? Um Fire a partir de 380, tá? 380. Secador, ventilador, tem um astronauta. Somzinho automotivo tá a partir de quanto, sabe? A partir de 60 reais, gente. 60 reais e aquela caixinha baratinha que você tem aí de marca? Esse modelo, olha aí, 35 reais. Esse é um com luz RGB, tá vendo? 35 reais essa caixa grandona? Isso. E a minizinha? A minizinha, 20 reais. Isso vai ser pequenininho, redondinho, tá? Bombinha de água, tem também? Vem cá, tá aqui, ó. Essa tá saindo por quanto? Essa tá 15 reais. E tomate? Tomate tá 19. 19? Isso. Você separou aqueles produtinhos originais aí, top? Sim. Com qualidade? Tem o Alexa, tem o JBL, tá vendo? E o Smartwatch tem de montão também. Smartwatch. Olha aí, galera. A gente tá trabalhando com a cadeia interna, a cadeia externa. Essa Bomb Box, ela é original? Bomb Box original. Tem um garantia a um ano aqui no Brasil. Essa é aquela de 2.500? Quem vem pelo vídeo, a gente vai fazer 2.200 reais, tá, gente? 2.200 reais? Isso. Olha aí, tem vários modelos. Tem vários modelos. Bastante. A Mônica tá esperta. A Mônica já tá abrasileirada, hein? Tá falando português melhor do que eu. Mônica, isso tudo aqui é produtos que você separou pra eu demonstrar pro pessoal? Sim, essa é só a parte. Ainda tem outra parte. Tem outra parte? Isso. Então, bora falar preço? Vamos. Ó, lembrando, galera, antes da Mônica falar o preço, pra comprar aqui na loja, mínimo. Pedido mínimo é 500 reais pra poder enviar do correio ou vem retirar aqui na loja. Preço atacado, tá, gente? E não trabalha com dropship? Não trabalha com dropship. E se foi, galera quer comprar de valédio, então tem que chegar aqui no pessoalmente e comprar aqui na loja. Mas esse preço vai ser mais caro que eu passar aqui no vídeo, tá, gente? Tá, varejo só na loja, não envia. Só na loja, não envia. Ah, beleza. E cuidado com o golpe, hein? Quando é oficial, é só essa que tá aqui na descrição, né? Isso, só aqui mesmo, tá? Olha, galera, me perdoa aí que hoje eu tô um pouquinho rouco. Tô perdendo a voz. É o preço. Tô perdendo a voz por causa do preço. O preço tá tão barato que eu perdi até a voz. Qual que é a mais baratinha que você tem? Do Alexa, tá mais barato, esse é um Eco Alto, tá? Eco Alto. Isso, é R$185, gente. R$185, mas essa aqui, ela é original, né? Totalmente original, tá 100% original, tá, gente? Eu acho que nem existe em época, né? Ou existe. Acho que não, né? Até agora eu não vi, eu não sei se em algum lugar tem. Essa é a EcoDots quinta geração, com relógio. O preço tá R$335, tá? R$335, essa é a EcoDots Kit? Kit. Essa tá R$268. Isso, essa é a quinta geração também, tá, gente? E essa? Essa é a EcoDots quinta geração, mas não tem relógio. Essa é R$280. O que é mais barato? A gente tem um Eco Pop. Eco Pop? Tá R$199, ele é um lugar do Alexa terceira geração. Essa é Eco Show, ela é fazer um videochamada, o YouTube. R$399,99, tá? Travou, travou, hein? Isso aí. Essa tá R$530. Essa é a oito. Essa é a oito, segundo geração. Essa é Kids também, mas é Eco Show Kids, segundo geração. Cinco polegadas, R$330, gente. Essa aqui é o lançamento? Essa é o lançamento, Eco Show 15 polegadas. Dá pra fazer um monte de coisa. Assiste filme também, hein? Parece um monitorzão, né? É mesmo. Deve estar uns dois e pouco, não? Essa a gente tá fazendo R$1.500 o preço atacado, tá? R$1.500. Lembrando que todos os produtos caixas fechadas conseguem mais barato, né? Isso aí. Essa é Eco Show de 10 polegadas tamanho, tá? Ainda ele tem um suporte, tá? Pra dia, pra cá, pra lá, né? Essa tá R$1.450. Essezinho aqui tá saindo por quanto? Essa é muito chique. Ele é redondo. Tamanho 49 milímetros. Ele vem com três pulseiras, tá? Ele carrega com indução também. Essa tá R$210. R$210. Olha só que bonito também. Olha só, tá bonito. Essa é a HW5 Ultimate. Tá vendo? R$210 pila. Isso. Caixa menor. HW5 Max. Essa também vem com três pulseiras. Então, ela é caixa um pouquinho diferente. E tem um pouquinho de função diferente. Essa, a gente tá vendendo R$150, galera. R$150. Isso aqui é o quê, Mônica? Isso aqui é uma promoção. Ah, essa agora a Shopping tá fazendo o mês de novembro e de dezembro. Se compra qualquer loja acima de R$500, aí dá pra concorrência do Shopping vai fazer são quatro motos, sabe? Quatro sorteio. Comprei em qualquer loja aqui da galeria Pagia do Brás, tá? Isso. Show de bola. E esse aqui, tá com preço bom? Esse tá R$70. Esse é quadrado. R$70. Isso. Esse cabinho tá quanto? Esse cabinho é R$2,99. R$2,99. Videogamerzinho super, que a gente já mostrou, mas o pessoal sempre pergunta. Esse tá R$22, gente. Esse é da infância. Esse é R$9,99, né? R$9,99. Inicalculadora. R$6,00. R$6,00. Isso aqui é o quê? Esse é ventilador de pescoço. Hoje em dia tá tão quente, né? Sai aqui e aqui também, né? Isso. Tá saindo por quanto? Ó, ele vira também, ó. Aí travou, travou. Quanto? Travou. Essa é R$32,00. Aí, ó. Que bacana. Ó. Travou, né? Bugou, né? Olha só. Agora tem uma. Essa é novidade pra mostrar pra pessoal. Agora, no final do ano. Isso aqui é uma minicâmera? É minicâmera. Olha, que bacana, hein? Cartão de memória. Isso. Para a criança brincar, gravar, tirar foto, filmar. Que top, hein? Tá tudo certo, tá vendo? Isso. Fotinha. Olha lá, ó. Ah, moleque. Aqui, ó. Cartão de memória. E tem memória interna também? Tá sem cartão. Memória interna só dá pra gravar alguns fotinhos. Entendi. Recarregável? Essa é recarregável, tá? Essa aqui tá por quanto? Essa tá R$70,00. R$70,00. Isso. Bacana. E essa maquininha de R$25,00? A gente agora tá fazendo uma promoção, tá? Ela agora presta de R$15,00 a gente pode fazer. R$15,00. E já vou até levar a minha logo aqui, então. Pode levar. Esse pedido mínimo de R$500,00 eu posso misturar qualquer produto? Pode misturar. Show de bola. Mônica, essa camerazinha aqui tá sucesso. Ela é recarregável, né? Isso. Cartão de memória. Ela também tem microfone, né? Isso. Ela tá saindo na parte de quanto? R$19,99. R$19,99? Isso. Também dá pra colocar... Dá pra usar ela sem fio, né? Você recarrega ela. Tipo assim, um Uber, um motorista de Uber, taxista, pode usar ela de boa. Dá pra usar. Isso. Outro produto de sucesso que também, Mônica. Nossa, essa é muito bom. Essa é um compressor de ar, tá? Agora a gente tá fazendo uma promoção. Dá R$99,00. Aê! Segura. Aê, tem que segurar aqui. Qual é... A Libra, né? Isso. Quanto livre, aí você coloca aí, ó. Tá vendo? Tem o lanterna. Ele funciona com o Power Bank também. Ele funciona com o Power Bank também, ó. Aí, galera, ó. E dá pra encher. Isso. Pneu de carro. Pneu de carro. Moto, bicicleta. E também... De bola também. Olha, ele vem com tanto de acessório. Tá vendo? Essa é pra bola. Pra carro. Essa é pra... Bicicleta. Bicicleta. Até aquela mini piscina também. Dá pra encher com ele, eu acho, hein? Dá. Será? Dá sim. Aí, ó. Funciona bem. E essa câmera aqui? Área externa. Pode pegar a chuva tranquilo. Tem LED, tem infravermelho, tem microfone. Ela gira em 360. Wi-Fi. Pode monitorar também através de dois smartphones. E P66. Saiu na faixa de quantos? Isso aqui deve estar uns 100 reais. Atacado tá 72, 100 reais, gente. 72 reais. Isso. Pensaço. Dá duro ao el, hein? Isso aqui é o quê? Que isso? Esse é o abridor de... Para... Cerveja. Ah, ele é tipo um inox, né? Parece um... A cola é... O inox da VMAX. Isso. Tá saindo por quanto isso? Esse é até 7 reais. 7 reais? Isso. 7 reais. E esse ventiladorzinho aqui? Mini ventilador. Esse é 16 reais. Mini ventilador. Ah, esse aqui você até usa ele aqui que eu sei. Olha lá, tá vendo aí, ó? A gente tá mostrando, ele é... Dá até pra colocar uma aguinha gelada aqui, né? Sim. Pode colocar um água gelada e ele sai vento. Aqui? Ele é vinte e ele é umidificador, sabe? Umidificador. Isso. Ah, tem aqui atrás, ó. A liga e desliga. Recarregável. Isso. Tá saindo por quanto esse? Olha aqui, ó. Esse é tá 38 reais. 38? Isso. Bacana. Você pode escolher só essa partezinha aqui pra ficar jogando a fumacinha. Isso. Aperta mais uma vez. Dá o touchzinho, ó. O meu dedão, o meu dedão é maior lá, ó, ó, ó. Ah, que bacana, cara. Legal, gostei. E esse bonitão aqui? Vem até com mini galão daquele de 20 litros, né? Você bota em bebedouro. Esse é de tomate, ele com duas olhelinhas ainda, vem. Tá saindo por quanto? Esse tá 65 reais. Bonito. Ele é função igual, ele é um ventilador e umidificador, sabe? Lembrando que tem muito mais modelos, né, Mônica? Esse aqui é só alguns dos modelos que você tem no... Isso, isso aí. Esse, ele é pra fazer um suco de laranja ou algum experimentador de limão também, sabe? Ah, esse aqui, ele é recarregável, né? Esse é recarregável. Pensado, ele? Esse é recarregável e usa com aquele cabo direto. A tomada também, né? É, usa com cabo direto, viu? Tá na faixa de quanto? Esse tá 48 reais. Você quiser um marcote original Xiaomi aí, tem? Tem sim, tem sim, também, ó. A gente tem o Amazfit GTS 2 Mini, tá 350 reais, tá? 350? A gente tem o Amazfit Bip 5, 430. A gente tem o de Pop 2, a gente tem o Halo também. Halo também é bom, hein? A gente tem o Bip 3, Bip 3 Pro. A gente tem o Band 7, Mi Band 7, Mi Band 8. Todos esses preços estão no site, Mônica? Tudo tá no site, tá? No site, né? Ali são famosos já, né? A partir de quanto aí, esses 9, o 8? A partir de 125 reais de 9, CL9, tá, gente? O mais barato que você tem foi esse que a gente mostrou, né? Não, tem mais um mais barato. Que é o D20? D20. Preto dá 20 reais. 20 reais? Isso. Mônica, o que é isso aqui agora? Virou caso de material de cursão? Nossa, galera, olha aí, ó. Tanto de torneira de cozinha. Agora você colocou no espositor, né? E de banheiro. Agora a gente tem mais espaço, né? Então a gente coloca tanto de amostra. Quer começar dali pra cá? Pode sim. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, ó. Essa é da cozinha. L1, dá pra fazer assim. Aqui é todos de material de metal, né? Aí, do chá aqui, quando aperta esse botão, ele sai como chuveiro, sabe? Show. Isso. É esse. Preço atacado dá 220 reais, gente. Pra enviar, não envia varejo. Nem trabalha com dropship. Só ressaltando isso. Isso aí. O mínimo 500 reais. Antes de fazer a sua compra, pediu pra Mônica separar ou a equipe dela separar. Tá com dúvida? Peça chamada de vídeo pra evitar cair igual. Porque tem gente se passando pela panela também, né, Mônica? Isso, isso. Então fique esperto aí na área, hein? Essa aqui é a mesma, só que de outra cor, né, Mônica? Essa aqui. Essa cor tem um cromado e preto, tá? Muda o preço ou o mesmo preço? Esse é o mesmo preço. Esse aqui já é outro modelo. Esse é outro modelo, olha aí, ó. Tem essa pegada aqui. Tem dois lugares pra sair água. Olha aí, aqui dá pra sair água e aqui também, entendeu? Olha aí, ó. Esse aqui, aquele preço ali, 250 reais, né? 250 reais é atacado. 250 reais atacado, certo? Essa, quanto a cor é diferente, o preço vai sair diferente. Mas se é preto e cromado, o preço é igual. Ah, tá. E bronze, isso aí, preço é 20 reais mais caro, tá? 270 reais. Tá, o bronze é o mesmo que essa, só muda a cor, né? Muda igual, só muda a cor. Que bonita. Show de bola. Ó, top, né, cara? A cor dela, isso aqui também, galera. Isso. Ela é quente e fria? Ela é quente e fria. Quente e fria, tá bom. Isso. E o bom também, pessoal, que aqui não tá mais na caixa, vem com os... A gente fala que é a bicho, né? As conexões, né, Mônica? Vem com algumas, vem com a... Ah, a mangueira. A mangueira, isso. A mangueira também. Essa aqui, Mônica, essa aqui é diferente, hein? Pode tirar aqui? Pode tirar sim. Rapaz, hein? Ele é quente e frio também, tá? Essa é pra cozinha. Quente e frio. Aqui, galera. Isso. Essa é silicone, né? Isso, essa é silicone. R$ 220,00. R$ 220,00. Essa aqui é o mesmo, só muda a cor. É, isso. Só esse lado muda a cor, mas é preço igual. Ela é monocomanda também, tá? Monocomanda. No site tem todas elas lá, né? Tem, todas. E essa aqui, essa aqui, top também, Mônica. Essa aqui é pra banheiro, não? Essa é pra cozinha? Sim. Ou alguns lugares de churrascaria, churrascaria, né? Tá certo, que é aquela parte, aquela piazinha de fazer... Isso, isso. Esse aqui, R$ 150,00 e esse aqui, R$ 140,00. Tem prata desse aqui também. Tá escrito aqui, ó. Tem prata. Isso, tem prata. E essa aqui é aquele dourado posto, né? Isso, isso. Essa é o posto, R$ 170,00. Olha que maneiro. Bacana, ó. Legal demais, né? E vindo pra cá, vamos mostrar daqui pra lá. Essa aqui é pra banheiro, né? Essa é pra banheiro, tá? Banheiro. Essa aqui, R$ 200,00. Olha que legal. É, quente e frio também, tá? Ah, olha que chique. Ele tem um cromado e preto. Ó, isso aqui lá na minha casa, minha filha, fica o tempo todo assim, ó. Igual pra postar teca de videogame, né? R$ 200,00. Isso. Esse aqui, R$ 140,00 o cromado. R$ 130,00 preto. Preto e cromado. Show. E fala o que você vai falar, te contei. Esse é dourado. Dourado, R$ 140,00. R$ 140,00. Preto e cromado, R$ 130,00. Isso aí. Esse aqui, mais baratinho, R$ 100,00 cada um, né? Olha que bacana também, ó. Lembra, a gente agora tá falando o preço, é atacado, tá, gente? É atacado. É porque no outro vídeo, galera, a gente falou, né? Tem um amigo também que fez o vídeo também aí. A culpa foi minha, galera. Aí ele esqueceu de falar que era atacado. O pessoal veio tudo querendo comprar no varejo, ó, né, Mônica? Esse preço, né? Só carona. Isso aí. Ó, essa aqui também é banheiro, Mônica? Essa é banheiro, sim. Essa tá quanto? Essa tá R$ 130,00. R$ 130,00. Vindo pra cá, tem esse modelinho aqui também, ó. Esse é R$ 100,00. Bonito. E pra gente finalizar aqui também, tem mais esses modelinhos aqui, ó. Esse é pra culpa sobrepor, tá? Tudo isso é pra culpa sobrepor. Aquele lá é pra culpa embutir, tá? Esse aqui é R$ 150,00, né? Isso. É o prata. Preto, R$ 150,00. R$ 150,00. E esse bonitoto também, ó. Quente e frio também aqui, ó. Isso, quente e frio, tá? Azul e vermelho. Isso. É, aqui eu acho que é frio e aqui é quente. Quente, isso. Olha aí, galera. R$ 100,00. E esse aqui? R$ 130,00 e R$ 130,00, tá? Esse aqui é aquele que descasca na lua, Mônica. Esse aqui é aquele de qualidade mesmo, né? Não vai. Esse é muito qualidade, tá? E esse aqui é onde não é visto ainda não. Esse aqui é filtro? Esse é filtro e também ele liga no energia. Então ele esquenta água também, tá? Ah, R$ 170,00. Chegão, vem cá. A gente mostra um pouquinho a loja como que tá aqui. Tá, e já aproveitando, vamos mostrar qual é a caixa que... Caixa que... Isso. Tu desceu 1 tonelada, né? Olha o tamanho da loja. Elas vêm todas nessa caixa assim, né? Isso. Vamos mostrar pra pessoa como que é dentro. Não, olha aí, galera. Ele fez assim, dentro tá... Tem um... Esse é só um... Pra proteger bem mais, pra transportador. Pra não arranhar, né, Mônica? Isso, pra não arranhar. Então vai desse jeitinho aqui. É, vem com duas de mangueira. E vem esse adaptador também, tá? Então a pessoa tem que lembrar. Esse é quente e frio, então... Fulinho vai ser um pouquinho grande, tá? Maior. Esse é quente e frio. Então vai tudo bonitinho essa caixinha aqui. Tudo bonitinho essa caixa assim. Mônica, vamos dar um giro aqui? Vamos lá. Na loja, só pra galera conhecer um pouquinho. Isso. Olha, essa parte aqui é a parte que tem teclado, mouse, game, secador de cabelo e tudo mais. Tablet também. Tablet, controle. Isso, controle. Mônica, ficou grande demais aqui, hein? Acho que é muito mais grande que lá embaixo. A T11 lá é só 25 metros quadrados. Aqui tem uns 128 metros quadrados, viu? Aqui agora você pode até brincar aqui, ficar brincando aqui, jogar futebol. Dá, né? Mas a gente vai encher mais o produto para a galera. É poder ganhar mais dinheiro, viu? Ah, isso sim. Mas eu acho que tá tudo muito caro, Mônica. Caro não, hein? Você que tá duro. Tudo muito barato. Tem produtos a partir de R$3,00, né, Mônica? Sim. Essa balancinha, ela é sucesso. Sabe o preço? Essa é R$20,00. R$20,00 de tomate, hein? Tomate. Qualidade muito bom, viu? Caixinha de som tem muito modelo, né, Mônica? Isso, tem muito. Olha aí, galera. Tem muita coisa. É claro que não dá para a gente mostrar tudo, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas a gente vai deixar também na descrição, né? Isso aqui é o quê? Tem um suporte para notebook. Ele dá para girar. Aqui, ó. Aqui tem a amostra, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo essa? Coloca notebook. Fica assim, tá vendo? Olha que chique, hein? R$168,00. Ah, tá. Ele é metal. Metal. Qual o outro produto que você tem que estar aqui? Olha o Jefferson, olha o Jefferson. Só nas contas, né? Esse file stick tá quanto? Esse file stick light segunda geração com a Alexa, tá vendo? Alexa. Esse preço tá R$210,00. R$210,00. Terceira geração, R$235,00, tá? R$235,00. A gente tem o file TV stick 4K. O preço tá R$250,00. R$250,00. Essa é file TV stick 4K. Terceira geração, R$260,00. R$260,00. File TV stick 4K Max R$270,00. A gente tem o Mi TV stick R$235,00. Mi TV stick 4K R$285,00. Gravou tudo, hein? E olha o tamanhozão da loja. Pode ir lá também, Mônica? Aham. Aí tudo isso. Aí, ó. Fone. Aquele fonezinho da Penning tá quanto? Esse fonezinho da Penning tá R$65,00. R$65,00. Cartão de memória, SSD, pendrive. A gente só trabalha com o original, gente. Tem garantia direto no fabricante. Um ano de garantia, tá, gente? Tá a partir de quanto? O mais baratinho? Cartão de memória mais barato. A gente só disse que 16GB tá R$22,00, tá? R$22,00. R$8,00 de Penning. O preço tá R$19,00, tá? R$19,00. Eu tô vendo que você trabalha com o tablet também da Xiaomi. Tablet do Xiaomi. Ele tem 128GB, mas 4GB de RAM. O preço tá R$970,00 atacado, tá? R$970,00. Isso. A gente trabalha bastante, ó. Câmera do Xiaomi. Ele funciona com a Alexa. E funciona com o Google Assistente também, tá, gente? Ele tem um HD e tem R$2,00 também. A partir de... O preço tá R$155,00. JBL? Tá pra que de quanto? JBL, original. A gente tem um Gol 3. O preço tá R$210,00. Flip 4, R$290,00. Flip 5, R$425,00. Flip 6, R$495,00. Wind. É para bicicleta, sabe? Aham. Aí, esse tá... Tem um R$370,00. Tem um de R$330,00. Ele com visor e sem visor, tá? Tem projetor também. O baratinho tá a partir de quanto? Isso. O projetor mais barato é esse modelo. Esse preço tá R$140,00, tá? R$140,00. Isso. E pra gente finalizar pra cá, vamos dar um giro aqui pra galera conhecer, né? A lojinha nova. Olha aí, ó. O pessoal trabalhando. Ó, tem muito produto. A smartwatch tem muita variedade. Sabe quantos modelos de smartwatch tem, Mônica? Acima de 20 modelos. Acima de 20 modelos, cara. Muito produto. E aí, galera? Tem estoque pra atender o pessoal. O TV Box tá com o outro? O TV Box é a partir de R$85,00. A partir de R$85,00. Isso. Muito grande. É claro que não dá pra gente mostrar tudo. A gente vai deixar todas as informações aí na descrição. Mônica, quer deixar mais algum recado? Olha só, gente. A gente... A nossa loja, a gente mudou para Galeria Pajebras, segundo andar. E loja 2023 a 2026, tá? Então, agora é Panda Oficial. É só essa loja, beleza? A outra lá embaixo, fechou. Fechou. Tá no segundo andar. Era no primeiro, né? Isso. Então, agora não tem mais desculpa, né? Dá pra poder fazer dinheiro agora? Dinheiro, nem mear dinheiro? Precisa, né? Hoje em dia, então, tem bastante cliente que tá me perguntando e pode fazer pedido direto no site? Pode sim, tá? Só fazer pedido direto no site e aí me passa um número do pedido pra gente poder fazer seguimento. Sabe por quê? Na nossa site, a gente não deixa pra fazer um pagamento e nem calcular um frete. Isso tudo combina com o WhatsApp. Sabe por quê? Porque hoje em dia tem bastante de golpe. Se você paga direto, você não confirma antes, talvez você caiu no golpe, entendeu? Então, galera, antes de fazer pagamento, me confirma primeiro, por favor, tá? Fazer vídeo chamada pra confirmar tudo certo da nossa. E outra coisa, da nossa loja, no site, só trabalhar com atacado, tá? Pedido mínimo, 500 reais a gente consegue enviar por correio ou retirar aqui na loja. Se for pra ônibus, a gente só consegue entrega perto aqui no Galeria Paz de trás. A gente na loja entrega pra ônibus, é de graça, tá? Sem custo. Mas se for lugar de mais longe, então a gente tem o motoboy confiança também, mas você vai cobrar taxa, tá? Entrega pra ônibus é pedido mínimo, mil reais. A gente fazer um enviar pra transportadora também, tá? E pode misturar todos os produtos, caixa fechada, preço melhor, né? Isso, se for caixa fechada, me passa pra mim, a gente passar um preço especial pra gente. Então acho que você falou melhor do que eu agora, o português, não precisou nem eu falar mais nada. Mônica, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Pessoal, gostei desse conteúdo, curta, comenta e compartilha. Loja nova, preço novo e produto novo também. Isso aí. Curta, comenta e compartilha. Tamo junto.